As melhores marcas, temos tudo, temos tudo para o seu smartphone, temos tudo para o seu celular Você não acredita? Então vem pra cá, aqui assim, é novidade que não acaba mais É o mundo das capinhas, é inauguração, nesta manhã de sábado, terra da vaquejana a gente diz assim Alô meu compadre, alô minha comadre, venha pra cá, venha aproveitar Quem não comprar agora, não pode esperar, a novidade chegou, chegou pra você levar Segura Pio! É assim meu filho, é assim viu, é novidade, eu vou com esse capinha, meu amigo Paula É meu amigo Paula, que veio fazer a diferença A gente tá com o bolo em todo canto viu, a gente tá com o seu amigo Paula, a gente tá aqui em Soropim A gente tá fazendo a festa, a gente tá divulgando, obrigado meu irmão, obrigado de coração, beleza? A gente tá incrível, beleza, obrigado mesmo, valeu, meu querido Pode entrar viu, meu anjo, venha pra cá, pode entrar, é novidade, venham Meninas, venham, meninas, venham pra cá, venham, venham, venham pra cá Entra aí, sinta-se em casa, fica à vontade, sinta-se em casa, fica aí, olha à vontade Põe, põe a loja pra vocês, a loja de vocês, né menina? Vem cá meu anjo, vem cá, entra pra cá, olha aí, vai aproveitar meu amor, vai Veja aí, mesmo que não cobre, mas tem que aproveitar, que assim, ninguém fica falando não Loira, a minha amiga, venha pra cá viu, venha pra cá porque a gente tem novidade viu Venha pra cá porque a gente tem novidade, não mando dar as capinhas pra vocês Se gostou, não viu ainda, tem celular, quer comprar uma capinha nova pra ele Então o lugar tá certo aqui, aproveita e compra uma capinha pra sua namorada E você com certeza vai ser feliz, ficou junto com ela Vai trabalhar aqui nas capinhas, fica aí, olha aí Entra aí, vai lá, aproveita aí Com seus postos pra sua namorada, com seu namorado Sinta-se à vontade, sinta-se em casa, fica à vontade As cordas já estão abertas pra vocês, pra você Mundo das capinhas Alain 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 Alain